Nossa, tão bem de se ver eles agora. Vou fazer com esse aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. E do aqui, ó. Nossa, viadinho. E eu vou fazer umas galheizinhas, né, pra tentar esnaipar os fiches dele. Vou botar ele nessa focinha aqui, ó. O verde tá indo pra cá. Vou botar na poça, de repente eu vou uns scout, vamos esquina, tudo bem. Amarelo, Tessia. 50 reais. E aí paga. Valeu, Luiz. Valeu, show de bola de aventa e sinal amarelo. Valeu, Luiz. Você é o homem, Luiz. Você é o homem, Luiz. Tamo junto, meu irmão Luiz. Tem uma chip aqui, se você quiser andar com ela. O que você quiser, lá, eu posso fazer scout ali naquele cara e você botar um castelo na cara dele. Tô achando que eu sou scout, né? Ele já me achou. O que você falou? Eu queria scout nele? É, eu tava pensando em scout nele, depois a gente pode botar o castelo nele se quiser. Pode ser. Ele é português. Eu vou scout nele. O verde é o marinese, né? O marinese já me achou. Salão? Salão, Henrique. Mesmo Henrique. Explora aqui, né? Calma, checa o local aqui. Aqui é isso. Beleza. Toma o dedo. O problema de o emmar é que o verde, pelo jeito, tá muito perto de mim, né? Mas, vou ver aqui. De jeito que eu cheguei bem perto aqui de mim. Não sei se tá tão perto assim também. É, o verde tá aqui, ó, cara. Eu vou só ficar um pouquinho com medo do animar, hein? Eu posso ir, cara, viu? Eu acho que eu não vou mar, não, Elidio. Porque eu, senão, vou morrer pro verde. Eu posso até fazer fire, assim, só pra... Pra atirar, mas o verde vai me matar se eu for marcar. Tá. Vou... Vou água, então. Eu vou dropar castelo. VouVC com quina mesmo. Ele tá conferindo mesmo se eu tô do lado do Dream Nossa o outro tá aqui é agora que eu não vou mais nele Eu tenho dois perto de mim Aria? Aria? Ouça. Aria? Aria? Ouça. Aria? Aria? Ouça. Aria? o o 2 3 troca o 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 italiano o 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